Música Fispe Charles, a rainha Elizabeth II, o novo casal real. Estão todos lá, em um novo livro que ensina as pessoas a tricotar membros da realeza. O best-seller vendeu até agora nada menos do que 50 mil cópias no Reino Unido. Acho que tem de se tratar o livro como diversão. Também acredito que serve como uma espécie de souvenir original do casamento, diferente de chaveiros ou pratos. Os cachorrinhos são os mais difíceis de fazer por causa das perninhas. O sucesso do livro é tamanho que os editores até criaram uma animação para os bonecos de tricô. Música 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 Música